Pessoal, bom dia, galera. Olha a Maria Clara indo para o balé. Fala oi com o pessoal, Maria. Vamos dar uma volta. Ela indo para o balé. Vai fazer plié, vai fazer plié, relevé. Fiz 12 anos de baia clássico, agora ela tá fazendo balé. Daqui a pouco eu volto aí para mostrar a escola dela. Oi, Maria. Vou mostrar para o pessoal o que você tá fazendo a lição. Fala, qual lição que você tá fazendo hoje? Tô fazendo em língua portuguesa. É, sobre o quê? É, deixa eu ver. É, eu sou do X e jornal ortografia. Que legal, né? É. A Maria Clara, uma menina que aprendeu muito rápido a ler e a escrever. Verdade. Ela só tem um pouquinho de dificuldade na letra cursiva. E a professora deixou fazer de outra bastão. Então, mas tem que aprender a letra cursiva, né? Então, ela tá treinando um pouco, né? Oi, gente. Olha meus chaveirinhos que bonitinhos. Tem esse daqui, esse e esse daqui, ó. Quem comprou, né, Maria? Foi minha mãe. Então, aí, ela ficou doente e faz uma semana já, né? E, então, as lições, ela tá fazendo tudo pra entregar já amanhã. Ela pegou uma gripe um pouquinho forte. E tem lição de português, matemática, história, ciências e geografia. Mas são poucas cópias que tem que passar pro caderno, né? É. E ela tá aí, ó. Fazendo a lição. Gente, eu queria falar uma coisa pra vocês. Logo, logo. Eu vou escrever, vou começar a escrever um livro. É. Isso aí. Eu tô com essa ideia já faz um tempo. E eu vou escrever um livro. Vou contar uma história que são fatos verídicos, né? E vou escrever um livro. Vou colocar tudo no caderno. E eu pretendo, cada página, eu pretendo tá... Tá mostrando pra vocês um pouquinho. Tá? Eu peguei esse caderno aqui na minha mão. Eu escrevi o português. A gente copia da apostila pro caderno. Agora, né? Aí tem de português. Oito do oito. Mas hoje é o dia... O que de hoje? Dia 15. Aqui, ó. Matemática. É só uma pra fazer, né? Aí. Tá pro Paula. Caderno. A gente também copiou do caderno pro... Pra apostila. Não. Pra apostila pro caderno. Vai pedir o oito do oito. Muita página, a gente copia aqui, ó. Tem a... Muitas páginas, né? A um... A dois, a gente copia aqui no caderno. Fica assim, ó. Descrito. Leia o aviso. A gente vai escrever. Leia o aviso. Entendi. Colocar o... O R de resposta. E colocar a resposta aqui, né? Ah, que legal. Peguei esse canalinho aqui da minha mãe. É de 2021, né? Que eu peguei. Era pra 2022. Né? Então, gente. É... Bom, ela tá fazendo todas as lições que a professora passou. E ela tá copiando pra mandar amanhã. Mas ela consegue. Ela é inteligente. Ela declara sempre inteligente, né? Sim. Logo quando eu tinha três anos, eu aprendi e escrevi a mamãe assim, ó. Cadê? Cadê? Cadê o lápis? Cadê? Sou doido. Mas como assim... É assim, ó. Na... Di... Ah... La... Ira... Ira... Eu lembro muito. Foi com três ou dois anos, né? Uhum. Três, ó. Acho que é três. É. Foi três. Ninguém acredita em mim, né? Verdade. Então, manda um beijo pra todo mundo aí. Beijo, pessoal. Manda um outro beijo. Nossa, quanto beijo. Já volta aí, sim, bora ali. Gente, olha que lindo. Foi do sol. Lindo, né? Tô indo buscar a Maria. Lindo. Voltei, já gravei a Maria Clara. E agora eu vou falar pra vocês um pouquinho do que eu vou fazer. É... O que eu vou mudar. Bom, eu tenho umas mudanças no meu canal. Principalmente de nome, né? Eu resolvi mudar o nome do canal. Novamente. Porque não tava se encaixando muita coisa. Mas eu acredito que agora vai. Né? Eu vou mudar o nome. E algumas coisinhas a mais. Mas eu vou continuar fazendo os vlogs, né? Porque pra mim tá sendo muito difícil sair pra gravar aqui em suas aulas. O motivo é que não tenho com quem deixar a minha irmã. Mas eu vou mudar. E... Vamos ver se agora engaja, né? Porque... Eu acho que é a terceira vez que eu mudo o nome do canal. Eu quero fazer uma coisa assim mais que... Chamativo. Né? Pra... Pra esse canal. Mas eu espero que vai dar tudo certo, né? É... Quero muito agradecer aí... A Pátia. O Maurinho. Vou falar o nome dos canais dele na inscrição. Na inscrição do vídeo. Nossa, tô falando tudo errado hoje. E... É... Quero mandar um grande abraço aí pro meu parceiro. Aí a gente tem uma parceria junto aí... É... Do Max. Caçador de lendas. Muito obrigada, Max. Pelo carinho. Pelo aconho que você tá dando. E por você ser meu parceiro, né? É... Mandar um beijo. Pra Pátia. Pra Maurinho. Pessoal lá do grupo Promoters Channel. Que também teve uma mudança muito grande. Né? E mandar aí... Um abraço. Pro canal do Japão. Sinistros. No Japão. Aí, Flyon. Um abraço aí pra vocês. Rota X. É... Vodete Sobrenatural. Sertânia. É... Pra todos os canais que tão ali no... No grupo. E um beijo especial também. É... Pra todos lá do canal... Do... Do grupo. A nossa que tá pensando em canal. Tá fogo, gente. Tá fogo mesmo, viu? É difícil... É... É... Mexi com o canal. E mandar um beijo lá pro Vlogs e companhia. Anjos Rebeldes. Da KBC. E... Muito obrigada aí. E... Tem novidade aí, né? Vou mudar o meu... O nome do meu canal. Mudança Geral. Beijo pra vocês. E muito obrigada pelo apoio. E... Simbora, né? Beijo aí. Tchau. Tchau.